Ao longo de toda a tarde, a gente vai acompanhar aqui na tela as principais reações na rede X, o antigo Twitter. A gente tem aqui Fábio Van Garten, ele que era ali um dos principais nomes também do governo de Jair Bolsonaro, o nome ali da comunicação do governo Bolsonaro, e ele fala o seguinte, o tal relatório da PF que em tese ninguém viu, ops, alguém já viu, vazamentos seletivos, ninguém tem poder absoluto todo o tempo, ninguém acerta todo o tempo, a vida vira de ponta cabeça, tal qual uma ampulheta, e assim ele critica o fato de algumas pessoas ou alguns meios de comunicação terem tido acesso a esse relatório da Polícia Federal. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, falou o seguinte, o indiciamento de Jair Bolsonaro e sua quadrilha instalada no Planalto, abre caminho para que todos venham a pagar na justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia, tentar fraudar eleições, assassinar autoridades e instalar uma ditadura. Prisão é o que merecem, sem anistia, o que traz Gleisi Hoffmann. A gente tem também a opinião agora do deputado Nicolas Ferreira, ele trouxe um print, então, dessa página de opinião, que traz a seguinte manchete, Moraes e Polícia Federal não demonstraram que conversas e desejos formam um plano coerente e real de golpe. Portanto, é artigo do Estadão. E, portanto, faz essa crítica, né, de que não há um embasamento concreto, de que não há forte embasamento para o prosseguimento dessa investigação. É o que traz aí Nicolas Ferreira em sua rede social. E a gente tem também aqui Rogério Corrêa, ele trouxe o seguinte, a casa caiu de vez. Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto, Ramagem e Valdemar acabam de ser indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe e organização criminosa. Nessa trama, eles planejavam assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A casa caiu de vez, é o que traz, portanto, Rogério Corrêa. Temos aqui um último pronunciamento, a produção está colocando agora, que é justamente do perfil oficial do Partido dos Trabalhadores, apenas com a expressão grande dia e um emoticon, uma referência, né, a uma expressão muito utilizada pela esquerda sobre essa expectativa de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, essa foi a publicação da página oficial do Partido dos Trabalhadores. Tchau.